Uma síndrome inflamatória pouco conhecida que parece estar relacionada à Covid-19 tem chamado a atenção de médicos na Europa e nos Estados Unidos. Ela afeta, sobretudo, crianças. No momento em que alguns estados começam a retomar as aulas nas escolas, pesquisadores alertam para possíveis complicações da Covid-19 em crianças e adolescentes. São casos muito raros, já que a maioria deles sequer apresenta sintomas, mas podem levar até a morte. Nas crianças, o coronavírus pode provocar um quadro de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, mais conhecido pela sigla em inglês MIS. É um mistério o que os médicos estão chamando de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. O doutor James Schneider trabalha num importante hospital pediátrico em Nova York. Ele diz que as crianças chegam com febre persistente de 3, 4 dias e com dores abdominais e diarreia. E muitas têm irritações pelo corpo todo. Um estudo, realizado por 14 instituições de pesquisa brasileiras, analisou os casos de 79 crianças e adolescentes internados em UTIs com coronavírus. Os médicos constataram que a MIS leva a um quadro bem diferente da covid clássica grave, caracterizada por sintomas respiratórios. No caso da Síndrome Inflamatória Multissistêmica, vários órgãos são afetados, como o coração, o fígado, rins e até o cérebro. Com a volta às aulas, é preciso ficar atento aos sintomas. Essa Síndrome Inflamatória Multissistêmica foi registrada a primeira vez em abril deste ano na Inglaterra. E os estudos apontam que ela acontece em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, acometendo crianças e adolescentes. E a dificuldade no diagnóstico é que a gente tem observado que, geralmente, crianças e adolescentes têm uma versão mais leve da covid-19, às vezes assintomática. Então fica difícil fazer essa relação do quadro anterior com os sintomas que a criança está apresentando agora. O que a ciência já sabe sobre a ação do coronavírus nas crianças? Quais são os sinais de alerta de que a doença pode estar evoluindo para um quadro grave? A Síndrome Inflamatória pode deixar sequelas? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Morance e o Roberto Maltic, que está de férias, e neste episódio converso com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo e com a médica Raquel Zeitel, chefe da UTI pediátrica do Hospital Universitário Pedro Ernesto, referência no tratamento de covid-19 no Rio de Janeiro. Fique com a gente. Ana Lúcia Azevedo, um grupo de especialistas de 14 instituições aqui do Brasil, se debruçou sobre dados a respeito de crianças com covid-19 que foram tratadas em UTIs. O que eles encontraram a partir dessa pesquisa? Essa pesquisa é muito importante porque ela elenca sintomas, mostra quais são os sintomas, mostra o peso dessa síndrome inflamatória associada à covid infantil, que eles chamam de MIS, mais conhecida pela sigla em inglês. E ela fez muito como um alerta, até nesse momento em que as aulas estão voltando, que os pais precisam ter atenção, o que eles devem olhar. Então, ela é muito importante por isso, é uma visão do país inteiro, tem hospitais de vários estados e sintomas que os pais não costumam prestar muita atenção. Você pensa em covid, doença respiratória, o que fica na cabeça das pessoas, mas esses sintomas são não respiratórios. Então, é bastante importante a pesquisa nesse sentido, como um alerta, como ajuda a orientar os pais. Pois é, segundo a pesquisa, claro que há os sintomas respiratórios, mas muitas crianças manifestam sintomas, por exemplo, gastrointestinais. Quais são esses sinais de alerta? Eles citam dores abdominais, vômitos, diarreia, podem ser variados. Eu cheguei a conversar com mães, inclusive, de crianças que tiveram esse quadro. E, assim, são relatos bastante impressionantes no sentido de que nada aquilo chamaria atenção. Não eram crianças com comorbidade, elas não tinham nenhuma doença prévia. Elas estavam saudáveis, brincando, ativas, poucos dias antes da internação. E evoluíram para um caso muito grave. Então, me chamou muita atenção o caso de um menininho, ele tinha seis anos, quando ele foi internado, ele fez sete anos até logo depois da internação. Eu vi o dia em que ele chegou, conversei com a mãe, ele foi um paciente do Hospital Universitário Pedernesti, da UERJ, e era uma criança que apresentou dores de apentite. Estava jogando bola, teve dores e começou a sentir dores. Ele foi internado, estava, de fato, com uma inflamação muito grande. Começou a complicar depois da cirurgia, testou para a Covid. Aí, por isso, ele foi transferido para o Pedernesti, que tem uma UTI especializada infantil em Covid. E o caso dele evoluiu com muita gravidade. Ele rapidamente agravou na mesma noite em que eu tinha conhecido, tinha acabado de chegar no hospital. Eu conversei com a mãe, ele acabou sendo entubado. E depois acabou, teve alta, né? Felizmente, ele teve alta, mas ficou com algumas sequelas, ela vai precisar se tratar, quer dizer, é uma coisa que os pais têm que estar atentos. Uma das principais características dessa síndrome inflamatória multissistêmica, porque ela comete o organismo da criança de uma forma muito rápida. Se ele não tiver um atendimento rápido, ele pode não resistir. E a boa notícia é que, com o tratamento adequado, a recuperação dessa criança também é rápida. Agora, a gente está falando de alguns casos muito graves, mas eles são raros, né, Ana? Eles são muito raros, né? É isso que os pais também precisam ter isso sempre em mente, né? A Covid, cerca de 2% dos casos de Covid são crianças e adolescentes, né? Então, assim, é que como são muitos casos de Covid, acaba que essas crianças não são tão poucas assim. Mas a incidência em crianças e adolescentes, de fato, é muito menor do que em adultos. E esses casos dessa síndrome inflamatória multissistêmica, eles também não são a totalidade dos casos das crianças que internam. Eles chamam a atenção justamente devido à severidade, à possibilidade de sequelas e por ser um fenômeno inteiramente novo dentro da Covid, que é uma doença nova. E ataca o coração, o coração tem sido o principal alvo, né? E não o pulmão. As crianças, às vezes, chegam em choque cardíaco. Então, é uma coisa que precisa se prestar atenção. Mas também não é para ficar em pânico, né? Os médicos não estão dizendo para as pessoas ficarem em pânico, mas é para elas ficarem atentas. Os médicos têm ideia de percentagem de quantos casos evoluem para essa forma mais grave? Porque a grande maioria vai ficar assintomática, um grupo vai ter sintomas leves, um grupo menor ainda vai ter sintomas mais graves e pode precisar de internação. E dentro desses, uma parcela ainda menor pode evoluir para essa síndrome muito mais aguda, né? Isso. Eles seriam cerca de 20% dos casos internados de Covid infantil. Mais ou menos isso. Os outros são quadros respiratórios. Aquela Covid grave, com comprometimento do pulmão, né? É o caso que eles chamam até, e eles fazem essa ressalva de chamada clássica, uma doença que é tão nova, né? Mas é que é o quadro que é mais característico da doença. A grande maioria vai passar absolutamente incólone. Esse é um dos problemas das crianças. É porque elas podem transmitir sem ter o sintoma, né? 6 mil alunos entre 4 e 14 anos de idade foram testados nessa primeira etapa. E a pesquisa mostrou, olha só, que 16% das crianças e dos adolescentes da rede municipal de ensino testaram positivo para a Covid-19. 6 em cada 10 estudantes infectados foram assintomáticos, não tiveram nenhum sintoma. E esse é um dado que preocupa a Prefeitura, porque a estimativa é que cerca de 250 mil alunos aqui da cidade de São Paulo morem com pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Pois é, estamos aí num momento de volta às aulas, né? Em alguns estados do país, como o Rio de Janeiro. O que os especialistas têm dito a respeito disso, Ana? Eles têm falado justamente em relação à atenção dos pais, né? Os cuidados de distanciamento com crianças são mais complicados, né? E as crianças também, elas são muito mais emotivas, elas têm um contato pessoal muito maior do que o dos adultos. Então, as escolas, principalmente as que lidam com crianças pequenas, vão ter que ter esse cuidado, né? Com o uso de mastas, com o uso de VN, com atenção absoluta, que talvez esse é o nosso ponto, assim, mais sensível e fraco, né? É que o Brasil não testa. O Brasil testa pouquíssimo. A população vem reclamando bastante da falta de testes, né? Quantas e quantas vezes a gente já falou aqui no Bom Dia DF da pessoa que vai numa unidade de saúde e não consegue ter acesso ao teste rápido. E para você poder monitorar a Covid, você tem que testar. Então, o caso suspeito tem que ser testado e tem que ser isolado, né? Então, é essa a atenção das escolas e a disponibilidade de testes, né? E a gente tem que pensar em toda a nossa rede, na rede privada e na rede pública, né? Digamos que a rede privada tenha condição de testar seus alunos, né? Mas e a rede pública? Então, isso... Todos esses cuidados a gente tem que ter, né? As condições para as escolas reabrirem em segurança. Testes são muito importantes, são fundamentais. Ana Lúcia Zevedo, obrigada pela participação aqui mais uma vez no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Eu que agradeço a vocês. Doutora Raquel Zeitel, o que a gente já sabe sobre a manifestação da Covid nas crianças? É diferente da manifestação nos adultos? É, essa manifestação é diferente porque ela é menos intensa, né? Existem algumas explicações, né? Para isso, mas nenhuma delas ainda a gente tem total segurança. É uma coisa ainda que se investiga. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para investigar na criança, até porque o foco inicial, como a gravidade maior era no adulto, todos os olhos se voltaram para os adultos, né? E a criança ficou um pouco aguardando, né? Maiores esclarecimentos da doença e as coisas foram acontecendo ao longo do caminho, né? Ao longo que a doença foi aparecendo, a pandemia mundial, e aí começaram a ser mais estudadas. Uma das considerações seria essa resposta, talvez, da criança, a resposta imune da criança, ser menor do que a do adulto. E a outra, talvez, seja o fator do receptor da angiotensina, a conversão da angiotensina, do ECA, também se expressar de forma diferente na criança, causando uma infecção menos grave. Esse receptor seria a porta de entrada do vírus no nosso organismo, é isso? Seria, ele é o receptor, né? Vem o vírus, tem lá o spike dele, e ele se une ali, tentando entrar no organismo. Seria um facilitador, né? E aí, no corpo das crianças, essa porta de entrada, digamos assim, responderia de maneira diferente? Exatamente. Teria uma forma diferente de se expressar. O que não quer dizer que não haja casos graves, né? Em alguns casos, ainda que sejam raros, a doença pode evoluir de uma maneira grave nas crianças também. É, os casos, eles podem evoluir de maneira bem grave, inclusive, né? Nós temos crianças que podem apresentar um quadro respiratório mais grave, e tem o quadro mais grave, que é o chamado síndrome multissistêmica, que seria, comparando, talvez, a uma fase de resposta inflamatória do adulto, mais exacerbada, poderia dizer assim, que você compararia com os quadros mais graves deles. E aí, é uma situação em que o vírus afeta diferentes órgãos? Sim, que, na verdade, é uma resposta, é uma complicação à infecção viral. As vítimas são pessoas, em geral, entre 4 e 14 anos, que tiveram a Covid. É como se a Covid provocasse uma desorganização no organismo dos pacientes. Isso se manifesta de que forma? Que sintomas podem surgir? Que órgãos podem ser afetados? Como é que a doença pode evoluir nessas crianças em que os casos são mais graves? Ela teria, sim, digamos assim, dois fenótipos, um mais parecido com a doença de Kawasaki, no caso das crianças que estão aparecendo com essa doença com Covid. Elas são atingidas numa idade mais velha, a partir de 4 anos, 5 anos, e ela apresenta uma série de sintomas. A doença de Kawasaki, ela é uma vasculite primária aguda, que é autolimitada, e ela tem alguns sintomas que aparecem. Ela pode ter lesão mucosa, ela tem uma conjuntivite não purulenta, ela tem, às vezes, uma dor abdominal, ela tem alterações de, como se fosse uma pericardite. Então, ela tem vários sintomas, vários sinais, digamos assim. Esses sinais aparecem na criança que foi infectada com o vírus Covid. Isso foi um achado, né? Porque o primeiro relato foi, se não me engano, se não me engano, foi no Reino Unido. Foi em abril. Faz um primeiro relato, e depois vem uma série de casos nos Estados Unidos, mostrando que exatamente essas crianças, um tempo depois, apareciam com os mesmos sintomas da criança que tinha doença de Kavazak. E ela tem uma forma que é muito parecida com a doença de Kavazak, e tem uma forma que é como se fosse um quadro de choque tóxico, um quadro grave, que dá disfunção hepática, pode dar disfunção renal, a criança fica descompensada hemodinamicamente, faz hipotensão, pode evoluir para óbito. A doença de Kavazak em si, como ela é uma vasculite, ela tem um certo tropismo pela área cardíaca, então a gente tem visto muita disfunção cardíaca, um grande número das crianças que internam com essa MIS-C, o que chama a atenção é muito esse, as mais graves, esse comprometimento cardíaco. Então isso é, digamos assim, seria o que a gente poderia comparar comparar com o quadro mais grave do adulto. E essas crianças, realmente, nesse quadro mais grave, que é o do choque, que se apresenta como uma forma de choque tóxico, ela pode evoluir para o óbito. Doutor, esses casos mais graves em crianças têm a ver com comorbidades pré-existentes ou não necessariamente? Não necessariamente. A gente sabe que a criança que tem problema cardíaco, doença pulmonar crônica, que tem cefalopatia, cardiopatia, alguma doença imune, ela tem uma predisposição, ela vai estar mais aceita a ter a doença e ter maior comprometimento do que uma criança sadia. Mas, por exemplo, eu acompanhei várias crianças no hospital que eu trabalho, né, com essa doença, com essa síndrome MIS-C grave e elas não tinham nenhuma comorbidade. Eram crianças hígidas, sem nenhum problema. Algumas, o caso inicial, aparece como dor abdominal, chama muita atenção essa coisa da dor abdominal, né, e o edema, né, que vai se formando exatamente porque você tem esse exodato todo, essa inflamação toda que faz parte do quadro do MIS-C. Quais são os sinais de alerta para os pais? Febre persistente, né, ficar atenta a uma criança que está com febre alta, que não melhora, queda do estado geral, né, a febre tem que ser com pelo menos cinco dias, presença de exantema, conjuntivite, dor abdominal, sintomas gastrointestinais, né, e isso daí já chama atenção para um quadro que não está evoluindo bem. Então, isso é muito importante. O que se sabe, pelo menos até agora, é que ela costuma se manifestar entre seis e sessenta dias depois da exposição ao coronavírus. E aí tem alguns sintomas que são bastante recorrentes. A febre, por mais de vinte e quatro horas, também a pressão baixa, náusea, vômito, dor na barriga, diarreia e ainda outros sintomas, como a conjuntivite. E aí, em caso de suspeição, tem que imediatamente ir ao médico, né, solicitar, para que possa solicitar todos os exames, né, os exames que afastam a parte toda inflamatória da criança, afastar qualquer infecção secundária bacteriana, para que a gente possa fechar como Covid. Doutora, e nesses casos mais graves, as crianças podem ficar com sequelas mais permanentes? O que a senhora tem observado? Sim, as crianças podem ficar. Dentro do que eu, do que nós estamos acompanhando lá no hospital, graças a Deus, as crianças estão revertendo os quadros mais graves e não estão ficando com sequelas. Elas vão para casa, né, quer dizer, elas saem da UTI, elas vão para a enfermaria, vão para casa, tomando, às vezes, algum remédio, o que a gente tem visto é que realmente a área, a parte cardíaca, né, é a que mais chama atenção e elas vão com, às vezes, uma dilatação de aneurisma, mas já tem regredido, a gente está vendo que eles estão regredindo. Foram crianças, graças a Deus, atendidas a tempo, né, fizeram todo o, todo o bloqueio, digamos assim, imunológico necessário para que a doença não avançasse, então eu acho que o tempo em qualquer doença é muito importante e pelo menos as que a gente tem acompanhado no hospital, elas têm evoluído bem e já estão em fase de regressão das alterações que aconteceram por conta, principalmente, o que a gente tem visto da parte cardíaca. Doutora, a senhora trabalha no Hospital Pedro Ernesto que é referência desde o começo da pandemia para o tratamento de Covid. Como é que tem sido a taxa de ocupação? Teve um pico mais no início e depois caiu, né, essa taxa de ocupação. Como é que está? Caiu bem. Eu acho que maio, junho, principalmente, foi o mês com mais demanda, né? Até o final de agosto, a gente, atendeu umas 73 crianças só suspeitas de Covid, né? Dessas, sete foram me ser e ontem internamos mais uma. Então, assim, é uma quantidade irrelevante, né, de crianças graves para um único hospital, né? Com seis leitos. As escolas agora estão retomando as atividades, né? As escolas particulares já foram autorizadas a retomar. Com decisões divergentes, cada colégio está tomando sua própria escolha. Essa escola aqui, por exemplo, que fica em Laranjeiras, na zona sul da cidade, resolveu reabrir. Mas dos 160 alunos que eram esperados hoje de manhã, só oito apareceram. A maioria das salas continua assim, completamente vazia. vocês se prepararam de alguma forma específica para isso? Tem receio de um aumento do número de casos? Olha, a gente continua preparado, né? A gente ainda continuamos tendo uma área para Covid. Agora, a gente mudou, a gente está com uma estratégia diferente, mas nós estamos preparados para receber o que for preciso. E eu acho que, acima de tudo, é manter os cuidados que todos os pais têm que manter, né? A criança tem que ser orientada, a escola tem que estar preparada, os professores têm que estar orientados para que a gente tenha segurança não só das crianças, como dos seus familiares, dos adultos, né? Também que vão estar em torno dessas crianças, né? Isso eu acho que é muito importante. Doutora Raquel Zeitel, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para a senhora. Obrigada a você. Esse foi o O Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.